Música Baby eu sou um rockstar Olhar para o nome da crew No Melchie Baby eu sou um rockstar Eu tenho as boas que um dia sonhei Mas não sei Se é isso que eu quero pra mim Eu não sei Mas não sei Se é isso que eu quero pra mim Eu não sei Se é isso que eu quero pra mim Eu não sei Se é isso que eu quero pra mim Eu não sei Mas eu não consigo, juro, é difícil Não sei se é isso que eu quero pra mim, eu não sei Quando pego na caneta viajo pra outro planeta Já disse, escrevo poemas, eu sou Young Pepe Tela Mas não me sai da cabeça Na terra do Kuduro é lixado, vira rapper Rappers largaram isso, disseram que não dá dor Arranjaram empregos mais rico, nenhum deles ficou A vida é feita de escolha, é o que os jovens aprenderam Mas eu nunca escolhi isso, vocês é que me escolheram Tenho um monte de mensagens de estranhos que dizem que amo E como a minha música ajudou a superar pontos baixos Evitou divórcios, põe sorriso e o monte de lábios E dizem que eu sou um orgulho, sem jeito nem sei o que falo Quando faz sonhos no pico, moças, vem bem bonito Já sou algum tempinho, mínimo esforço consigo Até cuia no princípio, mas digo, tô farto disso Trocaria curtos casos por um longo compromisso Baby eu sou um rockstar, olha para o nome da crew no meu chain Baby eu sou um rockstar, eu tenho as boas que um dia sonhei Mas não sei se é isso que eu quero pra mim, eu não sei Mas não sei se é isso que eu quero pra mim, eu não sei Edson está reclamado, barriga cheia Sabes quanta gente sonha em fazer vibra essa plateia Em preencher a agenda e fazer guitar com essa cena Conseguiste com as tuas velas e na mesma ainda desdenhas Tu não sabes o quão bom é ser tu, porque tu és tu É a realidade que conhece, mas viver pode ser duro tudo Mas dou por o dudo, promotores reclamam pra pagar Não é porque outros aceitam migalhas, também vou aceitar Vejo rappers de sucesso, não quero ser como nenhum deles Não diga assim, como te atreves? Cadê a humildade? Não me fales de humildade Confundo em ser submisso com ser humilde na minha cidade Talvez defiam-me tão fato, bombar no balcão do banco Mas a subir nos palcos faço mais que esse salário Mas não vou mentir, não é suficiente mesmo assim Além dos milhões, eu nem sei o que quero pra mim Preciso de um mentor urgentemente Antes que me perca, nisso pra sempre Não consegui acabar no tempo previsto Meu cota diz que é culpadiço, mas insisto e acredito que sinceramente não é Quando eles estão, música é fácil, não requer esforço qualquer E eu nunca assim com isso, o meu mano só aconteceu Quis gravações pra mim, daí deu no que deu E se és muito ganancioso, não te irrites tipo Ludo porque vai doer Vai deixar-te a dividir com grupo Se é visto como rapper, traz bloqueio no caminho que quero E eu amo os bãs, mas tenho que ser sincero Eu acho que gostam de mim por ser verdadeiro Então pelo negócio certo, largo tudo sem exagero Pra alcançar tudo aquilo que sinto que realmente mereço E ajudar o meu povo no processo